Olá, interrompemos a programação para ir direto ao Palácio do Planalto, onde acontece uma coletiva sobre a reunião da presidenta Dilma Rousseff com líderes no Congresso Nacional e presidentes dos partidos da base aliada. Vamos acompanhar. De um pacto fiscal. Então, as lideranças reafirmaram o compromisso com o ajuste fiscal, que está tramitando na Câmara aquelas duas medidas provisórias e num projeto de lei com urgência constitucional. Então, haverá um permanente diálogo com o governo, os ministros têm estado presentes discutindo o tema com profundidade com todos os parlamentares interessados, mas há uma outra questão associada à aprovação do ajuste, para além da aprovação do ajuste. É evitar matérias que tenham grande impacto fiscal, porque o Brasil tem uma situação muito sólida do ponto de vista das suas reservas cambiais. A nossa dívida pública, ela é relativamente baixa quando comparada com outras economias. Nós estamos com uma dívida pública líquida, com essa revisão do PIB pelo IBGE, em torno de 34,5% do PIB. Uma dívida bruta inferior a 58% do PIB. No entanto, nós temos um problema fiscal. Nós temos um sistema financeiro sólido. A presidenta destacou todos esses aspectos. Não temos nenhuma bolha imobiliária. Temos uma agricultura extremamente pujante, uma indústria diversificada. Estamos com um câmbio mais competitivo. No entanto, todo o esforço da política fiscal anticíclica foi, eu diria, atingido por uma forte queda nas receitas, em função das desonerações fiscais. E o esforço de manter os investimentos, programas sociais prioritários, depende do ajuste fiscal. A confiança econômica do país depende do ajuste fiscal. É isso que vai atrair investidores, é isso que vai permitir manter os investimentos, manter todas as políticas públicas estratégicas para o país. Então, isso será feito através de uma carta pública, que as lideranças e os presidentes de partidos deverão discutir ainda amanhã, pela manhã, para concluírem essa parte da reunião e assumirem a responsabilidade que, enquanto durar o ajuste fiscal, o Congresso Nacional, a base aliada no Congresso Nacional, evitará matérias que tenham impacto fiscal relevante. Este foi o primeiro ponto da pauta. O segundo ponto, seja receber o comunicado oficial da presidenta, o vice-presidente Michel Temer, que é um homem público de larga experiência, foi constituinte, presidente da Câmara várias vezes, presidente de um dos mais importantes partidos do país, o PMDB, a vice-presidência da República, através do vice-presidente Michel Temer, que é um homem bastante vivido do ponto de vista político, um grande articulador, extremamente habilidoso, ele é leal ao nosso projeto, leal à presidenta Dilma, ele passa, a vice-presidente da República, a incorporar as funções da Secretaria de Articulação Institucional. Então, a relação com o Congresso Nacional, Senado e Câmara, e também com os governadores e prefeitos, passa a ser coordenada a partir da vice-presidência da República. Eu quero destacar que esse é o modelo que existe em outras democracias. Aqui mesmo, próximo, por exemplo, ao Uruguai, o vice-presidente da República é o presidente do Congresso. Existe isso em vários países. Nós não temos esse modelo institucional, mas tivemos essa solução política. Então, todas as funções da Secretaria de Articulação Institucional serão incorporadas à vice-presidência da República, através do vice-presidente Michel Temer, que passa a fazer a coordenação da interlocução com o Congresso Nacional e com os outros entes federados. Eu queria também aproveitar, porque vários líderes trataram disso na reunião e presidente do partido, o reconhecimento do governo e das lideranças pela dedicação, pelo empenho, pela seriedade, pela ética, pelo comportamento do ministro Pepe Vargas, que esteve à frente dessa função. Já tinha sido o ministro do Desenvolvimento Agrário, esteve à frente da Secretaria de Relações Institucionais, mas esta solução política, neste momento, com tantos desafios políticos do país, ajuda a harmonizar melhor as relações com o Congresso, entre os poderes, com a base aliada, e desta forma, então, todas as funções da Secretaria de Relações Sonais serão incorporadas agora pela vice-presidência da República e serão coordenadas pelo vice-presidente Michel Temer. Porque é uma solução que foi construída e que foi fortemente apoiada por todos os partidos e líderes que estavam presentes na reunião. Todos reconhecem que foi uma solução política que ajuda bastante na interlocução, no diálogo, nas pontes, no fortalecimento da base aliada no âmbito do Congresso Nacional, e mesmo na interlocução com outras forças políticas de oposição. Ministro, boa noite. O vice-presidente Michel Temer também é presidente do PMDB e a gente que acompanha a política está vendo que tem uma disputa grande de espaço entre vários PMDBs. O PMDB da Câmara, que é um espaço, que é o Ministério para o Henrique Alves, o PMDB do Senado, que é manter o Ministério do Turismo. O Michel Temer, o vice-presidente, vai conseguir unir o PMDB nessa missão agora como articulador político do governo? Bom, por ele ter sido presidente da Câmara, por ser vice-presidente, vice-presidente da República, reeleito com apoio do seu partido em convenção nacional. Ele é a pessoa, é a liderança partidária que melhor reúne condições de fazer esse trabalho. Então, tanto a interlocução interna no PMDB, como entre o PMDB e os outros partidos da base aliada, ganham a estatura da vice-presidência da República, que é um, eu diria, do ponto de vista da estatura política, é o que tem de melhor. E pela experiência, a larga experiência política, a habilidade de articulação, competência, seguramente vai ser um elemento de agregação, de unificação, de diálogo, de pontes, de interlocução com todas as forças políticas que compõem a base aliada. Isso. Como é que foi essa conversa da presidente Dilma com o ministro Pepe, até porque o ministro foi surpreendido com o noticiário de que ele sairia das relações institucionais antes mesmo da solução Michel Temer, porque havia uma solução Padilha. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Como é que foi essa transição da escolha primeiro para o Eliseu Padilha, depois para o Michel Temer, e essa situação de desconforto para o ministro Pepe? Olha, eu estive na conversa do ministro Pepe com a presidenta Dilma. Pepe é um companheiro, é um militante histórico, é uma pessoa com uma larga experiência política, foi prefeito, foi deputado federal, já tinha sido ministro de outra pasta, e sabe que toda a competência dele, a seriedade, a ética, não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo qual é a melhor solução, nesse momento, para que o governo aprimore a interlocução com os outros poderes, especialmente com o legislativo, e que construa um perfil nessa articulação institucional que consiga agregar, unificar, fortalecer a base aliada. E todos concordam que o vice-presidente Michel Temer reúne estas condições. Talvez seja quem melhor reúna estas condições, nesse momento, no nosso campo político. Então, eu diria que foi muito bem recebida, apesar de quase todos os líderes se manifestaram, reconhecendo o esforço, o trabalho, a dedicação, o empenho, enfim, a seriedade, a integridade do nosso companheiro Pepe Vargas. Então, a conversa foi bastante tranquila, de um homem público vivido, experiente, que sabe que essa opção, neste momento, é a opção que melhor atende as necessidades políticas do governo e do Congresso Nacional. Ministro, boa noite. Rafael, do Estadão. Algumas perguntinhas. A minha primeira é saber se o ministro Pepe Vargas deixa realmente o governo, volta para a Câmara dos Deputados, ou se vai ser agraciado com outro cargo na estrutura do governo. Saber também, esse pacto que a presidente está propondo é a redição daquele pacto de novembro de 2013 pela responsabilidade fiscal? E se aquele pacto já está em vigor, para que fazer um novo pacto? Porque o governo não confia na base aliada, acredita que precisa de uma maior sensibilização no Congresso Nacional. E saber se, ao aparar as arestas com o PMDB, a gente já pode falar que a SRI foi extinta? O governo agora conta com 38 ministérios. Vamos reduzir ministérios? Duas coisas. Primeiro, aquele pacto é de uma legislatura anterior. 47% dos deputados que estão hoje na Câmara dos Deputados não estavam na legislação anterior, não eram parlamentares, e um terço do Senado também não estava. Portanto, é um pacto que o anterior foi muito importante, eu diria que esse ainda é mais importante pelo desafio fiscal, pelo ajuste fiscal que nós temos que fazer. Nós já fizemos ajuste fiscal no passado, 3,5% do PIB, com muito mais facilidade do que nós temos hoje, porque mudou a economia mundial, houve uma queda dos preços das commodities, há uma desaceleração importante da economia chinesa, da União Europeia, os próprios Estados Unidos, os últimos dados, não confiram uma recuperação mais sólida da economia, e esse cenário econômico internacional, associado a uma forte seca no Brasil, que atingiu o setor elétrico, que exigiu aumento de tarifas de energia. Felizmente, as chuvas de fevereiro e março foram bem fortes e amenizaram bastante o problema, mas o custo que ficou durante todo esse período de seca sobrecarregou as tarifas públicas. E a desoneração fiscal, o esforço fiscal de política anticíclica para manter o emprego e a renda da população exigem, nesse momento, uma travessia, e uma travessia que tem que ser ancorada na responsabilidade fiscal. Acho que há uma compreensão de todos os que aqui estavam dessa necessidade, e, portanto, será editado um novo pacto assinado por todas as lideranças da Câmara e do Senado, e amanhã o vice-presidente Michel Temer coordena essa iniciativa. As funções, todas as funções que estavam concentradas na Secretaria de Relações Sonais passam a ser, agora, assumidas pela vice-presidência da República. Há uma mudança, portanto, administrativa funcional no governo. Você pode dizer que todas as funções da SRI, das Secretaria de Relações Sonais, foram incorporadas à vice-presidente da República. E a parada da SRI tem que dizer que é a gestão? Eu acho que a tarefa de articulação política é mais complexa, não diz respeito a um único partido, apesar da importância que o PMDB tem, que tem a presidência das duas casas, tem a maior bancada do Senado, a segunda da Câmara. É uma tarefa que tem que exigir diálogo, construção, mediação com todos os partidos da base, inclusive com a oposição. Essa é uma função que exige também no Parlamento, é onde se dá o diálogo permanente com as oposições. Então, a função do vice-presidente Michel Temer, ele conhece isso profundamente, foi presidente da Casa da Câmara durante vários mandatos, é exatamente construir essa articulação e consolidar especialmente a base aliada, que é o que dá sustentação parlamentar ao governo e ao ajuste fiscal. Ministro. Ah, em relação ao ministro Pepe, se a presidência tiver algum outro anúncio a fazer, ela o fará. Nesse momento, o único anúncio que eu estou aqui reforçando com vocês, ela o fez por escrito, é a transferência das funções, de todas as funções da secretaria, para a vice-presidenta da República. E aí E aí